Música Fala turma, bem vindos a mais um programa Jeito Goiano E hoje vamos começar falando sobre um assunto que é novo aqui Chama Parto Assistido pela Mãe Acompanha essa entrevista com o Andressa hein Música Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a obstetra, a doutora Mariana Costa E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a cesárea assistida pela mãe Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje E falar sobre esse tema que eu acho que é novidade né? Obrigada pelo convite Começa explicando pra gente qual que é a diferença da cesárea Pra cesárea assistida, pra cesárea assistida pela mãe Na verdade, o procedimento é o mesmo A técnica cirúrgica é a mesma A questão é que na cesárea assistida pela mãe No momento de retirada do bebê A mãe também vai ajudar o obstetra Então a mãe vai fazer parte desse momento Ao invés dela ficar passiva, deitada com as mãos paradas Entendeu? Então é uma técnica relativamente nova Surgiu na Austrália em 2018 Que foi o primeiro caso que a gente tem de uma enfermeira Que participou da cesariana durante o tempo cirúrgico E o objetivo é exatamente esse É você fazer a mãe participar do parto Porque a gente sabe que no parto normal isso é possível A mãe é a primeira a pegar o bebê e colocar no peito dela Ter essa conexão mais precoce E na cesariana, a gente não tem esse contato tão precoce E a cesárea assistida pela mãe fez exatamente pra isso Pra mãe poder estabelecer esse vínculo Assim que o bebê nasce Até esses dias eu estava vendo sobre a golden hour O pessoal chama de golden hour Esse parto é uma maneira de fazer com que essa golden hour aconteça? Sim, na verdade é ainda mais precoce Porque a golden hour é a primeira hora após o nascimento Então na cesárea convencional, às vezes a gente fazia A mãe não participava Mas assim que nascia o bebê, o pediário trolhava E já colocava sobre o peito o tamanho Agora, nesse sentido, o que acontece? A própria mãe vai tirar o bebê da barriga dela E já vai colocar sobre o peito Então o contato é imediato Ela é a primeira pessoa a recepcionar o bebê dela Literalmente pegar o bebê Pegar o bebê dela e colocar no colo Então aquela conexão visceral com o bebê Acontece de maneira precoce E dessa maneira a mãe se sente muito mais envolvida E muito mais conectada com o bebê Entendeu? E o bebê com a mãe Exatamente Então isso pro bebê é muito bom E pra mãe é muito melhor A gente vê que diminui muito os índices de depressão pós-parto Pacientes, os bebês, eles têm uma segurança maior com a mãe O vínculo materno-fetal é muito melhor com esse procedimento E apesar da gente pensar Nossa, mas a paciente vai colocar a mão Isso não pode infectar a cirurgia A gente tem que fazer isso de maneira segura Doutora, e você acha que esse serviço pode chegar no SUS? O SUS tem estrutura pra receber o parto, essas áreas assistidas? Com certeza Na verdade, o que a gente tem que fazer é cada vez mais Ir introduzindo dentro da obstetrícia técnicas de humanização Então essa questão de baixar o campo pra receber o bebê Era uma coisa que há um tempo atrás não se fazia E hoje já se faz A cesárea assistida pela mãe da mesma forma Não depende se é no particular Se é por um plano de saúde Não depende se é no SUS Basta a paciente conversar Ser orientada Ter isso alinhado com a obstetra dela Que é possível de fazer Então é uma coisa recente Algumas pessoas e alguns médicos ainda têm um receio Mas como eu disse É uma cirurgia segura Que tem benefícios enormes Tanto pra mãe quanto pro bebê Então a gente tá aqui pra isso É pra difundir Pra se Deus quiser chegar pra todo mundo Esse modelo E hoje quem te procura Pra fazer a cesárea assistida pela mãe Consegue fazer por plano de saúde Ou é só particular? Não, isso independe Isso é o obstetra que faz É uma maneira de se fazer a cesariana Entendeu? Então não é uma coisa que o plano de saúde tem que cobrir Ou que o paciente tem que pagar mais Não sai do padrão da cesárea Não sai do padrão da cesárea Entendeu? É igual o fio que eu uso Ou o fio que o outro obstetra usa São maneiras diferentes de fazer o mesmo procedimento E como que as pessoas te encontram? Assim, eu trabalho principalmente aqui no Hospital Prêmio Na Maternidade Amparo Atendo na Mater Clínica E a gente tá aí no Instagram A gente vai deixar o Instagram dela aqui Doutora, muito obrigada É um papo esclarecedor E volte sempre Obrigada E agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto Com a fotógrafa Samara Cristine Ela que já esteve aqui no programa Samara, obrigada por ter voltado Pra conversar com a gente Prazer Conta pra gente como é que é essa experiência De fotografar partos Então, como a gente tava conversando, né? Aqui antes Cada parto ele é único É um momento único Não tem como a gente voltar atrás Como a gente tava falando aqui Sempre é uma emoção nova Sempre é uma história nova E o interessante é ter um profissional Pra registrar esse momento E que o acompanhante daquela gestante Viva o momento ali junto com ela Desfrute daquele momento Sem se preocupar com foto Com vídeo Porque tem alguém ali Tomando conta dessa parte E é muito importante Esse trabalho Porque existem técnicas, né? E é o que a gente acabou de falar É um momento que não volta Então não dá pra qualquer pessoa Fazer as fotos de um parto, né? É isso mesmo Porque você tem que ter a certeza Que aquilo ali foi registrado Na íntegra Aquele momento O primeiro choro O encontro da mamãe Com o bebê Do pai Às vezes do irmãozinho Que tá participando ali Pelo vídeo do berçário Então tem toda uma família Várias pessoas envolvidas Naquele momento Então a gente tem que ter a certeza Que aquele momento Vai estar eternizado E como é que é a emoção Dos pais De receber as fotos? Então agora a gente já tem uma As coisas vão evoluindo A tecnologia, né? Hoje eu já faço uma gravação Em tempo real E os pais podem participar A família pode participar Mesmo de longe Os avós, os tios Às vezes tem famílias Que estão em outro país E podem participar Dos bastidores do parto Em tempo real Da emoção De ouvir junto com a mãe E com o pai O chorinho do bebê Tudo em tempo real Então assim Já é muito emocionante Ter o pai A mãe ali E agora a gente Eu consigo transmitir Essa emoção Pra toda a família E quando eles pegam Você entrega as fotos ali Hoje não existe Acho que não tem mais álbum, né? Mas assim Quando você envia as fotos Qual que é a reação? É sempre a mesma coisa Nossa, eu chorei tanto Tô revendo aqui Como que foi? Então assim É difícil Não ter esse retorno 99% dos casos Tem esse retorno De falar assim Nossa, como eu chorei De coisas que ela A mãe não se lembrava Que tinha acontecido E aconteceu Porque eu acho Na hora Acho que a adrenalina Ali é tão grande Que ela Muitas coisas Ela vai esquecer O cérebro não registra, né? Não E aí quando ela vê as fotos Ela fala Meu Deus E lembra ali Do rostinho do neném Como que foi O primeiro encontro Então assim É um momento Muito importante E pra você Como fotógrafa Como Que são esses momentos Pra você já é tudo igual Ou cada parto É um parto É diferente porque cada bebê Tem sua história Cada família Tem sua história Então às vezes A gente vai se deparar Com aquele bebê Que é o primeiro Às vezes é o segundo O terceiro Às vezes aquela mãe Aquela mulher Veio já de uma Perda de estacional E agora ela tá Realizando Só em ser mãe Então sempre é Uma experiência nova Sempre é uma nova história Tamara E você atende Todos os tipos de parto Faz todos os tipos de parto Todas as vias de parto Cesárea Parto normal Às vezes é o normal Que vira cesárea Às vezes é a mãe Que quer cesárea E acaba tendo um parto normal Então todas as vias E é diferente Assim por exemplo Fazer um parto normal Pra uma cesárea A emoção é diferente As técnicas são diferentes Como é que A adrenalina é diferente Mas a emoção É pra mãe a mesma Porque ela tá vendo ali O filho dela A primeira vez Independente Por qual via foi Mas o parto normal Ele tem uma adrenalina A mais mesmo E mesmo porque É imprevisível Você não sabe Quando vai acontecer É mais demorado É mais demorado Que hora que o bebê Vai nascer Então demanda mais Disponibilidade Da minha parte Da parte da equipe De estar ali Com aquela mãe Pelo tempo que for necessário Tamara É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigada Mais uma vez Obrigada eu Até a próxima Até a próxima Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E agora O advogado Tariq Uchoa Vem pra trazer o direito Daquela forma descomplicada Fala pessoal Meu nome é Tariq Uchoa Sou advogado E nós estamos aqui Pra tratar de temas Atuais do direito E falarmos de forma Descomplicada Pra tirarmos aí Todas as dúvidas Com relação ao direito Trabalho o dia todo E não tenho com quem Deixar meu filho A creche Próxima a minha casa Diz que não tem vaga O que posso fazer Pra conseguir uma vaga? Bacana Bacana, bacana Essa dúvida E muita gente Não sabe Mas o município Ele tem o dever De fornecer a vaga A essa criança Que está aí Na educação básica É dever do município E sendo negado E sendo negado Novamente você pode Recorrer judicialmente Importante dizer Que esses são direitos Que não se pode Por exemplo O município falar Que não tem condições Que não tem vaga Ou o município Abre a vaga É No CEMEI Ou mesmo O município É obrigado A curtear Uma creche Próxima A residência Desse menor Então é um direito Do menor É um direito Dos pais De terem seus filhos Aí Nessa Ter essa vaga Nessa creche Nesse CEMEI Dentro da educação básica Pelo município E aí Conseguiu entender O tema de hoje? Se ficou algum questionamento Alguma dúvida Entre em contato Nas redes sociais E Na próxima semana Taremos maiores Esclarecimentos Até a próxima Tudo sobre cooperativismo É aqui No MinutoCop Cooperativismo de crédito Algo novo para você É porque você ainda Não conhece o Cicobi Cicobi É um dos maiores Sistemas de cooperativismo Nós já somos A maior rede De atendimento No Brasil Estamos nos Ricões Mais longínuos Desse país Estamos nas cidades Onde não tem Nenhum serviço bancário A não ser O cooperativismo De crédito Nós prestamos Todos os tipos De serviços bancários Temos talão de cheque Cartão de crédito Aplicações Crédito agrícola Crédito rural Todo tipo de crédito Que você Sua empresa Pode precisar Queríamos convidá-lo A vir a conhecer O cooperativismo Para que você Conheça por dentro Para que você Faça parte Também do cooperativismo De crédito Em especial O Cicobi E ao final Nos nossos balanços Ao término de cada ano Nós ainda temos As distribuições De sobras Pagamos juros Ao seu capital E você faz parte De tudo aquilo Que no banco Tradicional É o lucro Dos acionistas No cooperativismo É distribuído Entre todos os cooperados Que participaram Para formar Aquele bolo Das nossas sombras Venha conosco Mais uma vez Te convido Para fazer parte Pessoal Vamos para um breve Intervalo E não mude de canal Porque ainda tem Uma super entrevista Com o Ricardo Almeida E se você Quer ser um de nossos parceiros É só chamar Aqui no contato da tela Eu só queria te contar Sobre o cooperativismo Financeiro A união de pessoas Gente que não é Só cliente É dona E dono Isso é ter voz Participação Até nos resultados Cooperativa não é banco Nem fintech É inclusão de verdade E quanto mais gente Fizer parte Maior será a transformação Aí A explicação Tem explicação Tem explicação Explicação Mais que uma escolha financeira Cicobi Biotina Nutricolin Zinco E piridoxina Esses são apenas Alguns dos nutrientes Que vão deixar Seu cabelo E unhas Mais saudáveis Como a incrível Ação antioxidante Nós desenvolvemos Este produto Cabelos e unhas Para ajudar A evitar a queda Dos cabelos E na saúde Da manutenção Dos fios Além de deixar As suas unhas Muito mais fortes Por se tratar De um suplemento alimentar Pode ser usado Tanto por homens Quanto por mulheres E não tem contra indicação Fala turma Olha Estamos aqui Na Mostra Casulo Esse evento Que é de arquitetura Decoração de interiores Tudo do bom E do melhor Aqui são 16 espaços Diferentes E esse evento Foi criado em 2017 Vamos lá acompanhar Todos os detalhes Com a gente Pessoal Estamos aqui agora Com o Gustavo Que tem um espaço Inspirado no governador Do estado Gustavo Como que foi Criar esse espaço E o que ele tem De diferencial Então Aqui nós estamos Na suíte do governador A ideia principal Foi trazer Essa questão Da pandemia Que foi a questão De todo mundo Estar dentro de casa Então nós pensamos Muito nessa questão De integração De ambientes Onde nós temos Uma questão de estar E também A questão de dormitório Inclusive ainda Nós temos um espaço extra Que é como se fosse Um mini escritório Então é um ambiente Onde todo mundo Consegue contemplar Todas as suas necessidades Dentro de um único ambiente Gustavo A gente deu uma volta Na mostra E viu muitos ambientes Na verdade todos Muito bonitos E muito bem planejados Qual que é a sua dica Para o pessoal Que queira planejar Um espaço Primeiro Contratar um profissional Igual você Mas para pensar No ambiente De uma forma harmoniosa Dessa forma Sim É igual por exemplo Não precisa de muito Também para se chegar A esse nível Se vocês forem reparar O espaço em si Que eu criei É um espaço muito amplo Nós não temos Muitas divisões Então o custo em si De obra Essas questões de execução É muito inferior A uma questão De construir uma casa Então isso aqui É como se fosse Um mini loft Onde você encontra Todas as suas necessidades Dentro de um único espaço Então a questão De você utilizar Algum material natural Ou seja Uma pedra Algum mármore Que são custos Um pouco menores Em relação E aplicar isso No seu dia a dia Você tem uma durabilidade Um pouco maior também E uma praticidade Em si Também até de manutenção Pessoal Vou mostrar todos Os detalhes desse espaço Para vocês Pessoal Agora a gente está aqui Nesse espaço Que foi feito Inspirado no Caio O ex-BBB A Sheila Design de Exteriores Sheila Bem-vindo ao nosso programa E como que foi A inspiração Para chegar Até esse ambiente Boa noite Então A gente pensou No living do campo Que fosse essa proposta De aconchego mesmo Que abraçasse A gente trabalhou aqui Todo o mobiliário Assinado Um sofá de 1970 Que é do Percival Laffer Para dar essa sensação De aconchego Usamos bastante Materiais naturais MDF Usamos o tapete Cru De algodão Colocamos aqui Alguns elementos Do homenageado Que é o Caio Afiune O Caio Ele é padrinho Da mostra Então a gente Está homenageando ele Ele ficou muito feliz Com a homenagem A gente trouxe aqui O chapéu Que ele tanto ama Que leva ele Aonde ele vai Com todo o amor Do mundo A gente homenageou ele Aqui também Com o cavalo dele Que é uma foto Do Ribas Que o fotógrafo tirou Do próprio cavalo Do Caio Que é o Lorde Ele fazia pose Ele parava Para poder tirar a foto A gente trouxe também A imagem Que ele é devoto De Nossa Senhora Então a gente trouxe Esses elementos Colocamos aqui As bebidas Que ele gosta Para a gente poder Fazer essa homenageagem E ficou esse ambiente Aconchegante Com esse cheirinho De mato Que é bem gostoso Pessoal Agora estamos aqui Com a idealizadora Dessa mostra A Josiane Josiane Um prazer ter você Aqui no nosso programa Leonardo Boa noite a todos Gente É um prazer todo meu Receber vocês aqui Com o maior carinho Espero que vocês Tenham gostado Desse projeto Que tão ousado A gente A gente deu uma volta A gente deu uma volta Pelo espaço Vai mostrar os detalhes Para o pessoal De casa E assim Cada ambiente Tem a sua identidade Como que foi Que vocês Ideizaram Montar essa mostra O diferenciado Conferir E de onde surgiu A ideia Dessa mostra Ela foi Ela iniciou Em 2017 E além disso Como que foi Passar Para essa pandemia Gente do céu Essa mostra Ela nasceu De um sonho Meu mesmo Né A gente Eu tive esse sonho De fazer uma mostra Dentro de Anápolis Né A história começa Em 2017 Em uma casa De Oscar Niemeyer Um projeto De Oscar Niemeyer Juscelino Kubitschek Um acervo de história Ali a gente Arrebentou Né A casulo Dentro de Anápolis Segundo ano A gente falou Da família Pina Que é uma família Muito forte Dentro de Anápolis E No terceiro ano Eu fui convidada Para vir para Goiânia E chegar em Goiânia E não falar Do berço sertanejo Que foi nosso Né Apesar da pandemia Chegamos em 2020 Com a pandemia Foi aquele todo o processo Mas a gente não parou Um minuto Foi o ano que eu mais trabalhei Foi em 2020 Gente Por conta de coquetéis A gente organizava Com toda Coisa sanitária Isso Com todo o cuidado Que a gente tem que ter E Esse ano Falando da riqueza de Goiás Ano que vem Já tem um tema Muito forte Que é falar das indústrias Falar da economia do Goiás Então Se prepara aí O coração Que está muito lindo O nosso projeto Então convida O pessoal de casa Que ainda não veio aqui Aonde que fica Como que funciona A visitação Para todo mundo Vem aqui conhecer Que vale a pena Gente A Mostra Casulo Fica aqui no Setor Bueno Na Avenida T3 Número 2016 E está De segunda De terça-feira À sexta-feira Das 18h às 22h Sábado e domingo Começa às 16h Às 22h Gente Eu estou Esse ano Eu estou com uma responsabilidade social Que é recardar Um quilo de alimento Ou dois quilos de alimento Para a casa de apoio São Luís Então assim Paga só meia Gente Trinta reais Vale a pena vir Conferir Viajar aqui Na riqueza de Goiás Pessoal Essa foi a Mostra Casulo Ela acontece até o dia 30 Então eu convido todo mundo Para vir aqui conhecer E vamos deixar o Instagram deles aqui Quem quiser informações É só entrar no Instagram Até a próxima Fui E agora tem aquela super dica Com o Bruno Cruz No Minuto Fitness Turma Muito se pergunta E se fala da prática De exercício físico Porque é importante Você praticar exercício físico Veja bem Quando falamos De exercício físico É tudo Aquilo que você Sistematiza Que te tira Da zona de conforto E o que que isso te gera É muito importante A prática de exercício físico Você vai se tornar Uma pessoa Bem mais Humorada Tá ok A sua autoestima Vai ser mais elevada Então não é só fins estéticos Além da estética Vem todo o contexto Que vai te deixar Uma pessoa mais saudável Pode ter certeza Que você vai diminuir O uso de remédio Porque o efeito De exercício físico Ele causa isso Tá então Você vai diminuir Os seus remédios Você vai diminuir O seu sedentarismo Vai te conseguir Perder gordura Vai conseguir emagrecer Tudo com consequência Do exercício físico Então Tudo que é relacionado A exercício físico Te traz Um bem estar Uma qualidade de vida Então por isso É importante A prática De exercício físico Se você não faz Se você não pratica Pense bem Porque além de resultados estéticos Você vai estar melhorando A sua qualidade de vida Tá ok E agora Como prometido Tem aquele super bate-papo Com o estilista Ricardo Almeida Fala turba Olha Hoje estamos aqui No Floboian Para conhecer a nova loja Do Ricardo Almeida Ricardo Seja muito bem-vindo Ao nosso programa Obrigado Léo Prazer que vocês Estejam aqui com a gente Ricardo Conta para o pessoal de casa Como que é o conceito Dessa nova loja Em Goiânia Sua primeira loja Em Goiânia Bom A ideia A gente tem a Rosa Aqui Que é a nossa parceira Aqui da marca Já há um tempo E acabamos Pondo Todos os elementos Da marca Ricardo Almeida Com Todas As ideias Nossas Aqui em Goiânia E eu acredito Que vai dar um super resultado Porque você tem A coleção completa Aqui E Ricardo A gente Estudou um pouco A sua história Há quase 40 anos Atrás Você imaginava Uma loja Dessa forma A sua marca Ser reconhecida Nacionalmente Internacionalmente Dessa forma Que é Como hoje É Quando a gente Começa A gente nunca Pensa Que vai chegar Onde está Mas a gente Sempre quer Fazer o melhor Possível Então a gente Nunca acha Que chegou Em lugar nenhum A gente Sempre está Tentando Fazer melhor 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 Não por questões De crescer Mais Vender mais Que a ideia É ficar Mais exclusivo Mais Diferenciado Com produto Mais forte Ainda De De ideia Sabe A gente nunca Está satisfeito Na realidade A gente não gosta De A gente não se preocupa Em falar assim Vamos vender um monte E abrir um monte De coisa Não A gente quer Fazer um trabalho Cada vez melhor Mais apresentado Mas Tudo melhor Ricardo E a gente Vendo sobre a marca A gente viu Que o diferencial Começa desde o maquinário Até a escolha Do tecido A modelagem Como que é Esse processo Criativo mesmo Então A gente Tem a fábrica Nossa Própria Então A gente Não faz Fora Exatamente Para a gente Poder ter O melhor E estar debaixo Do nosso olho Para não ter Surpresas Porque as vezes Você manda fazer Fora E acaba Quando vem Não está do jeito Você quer As únicas peças Que a gente Faz fora São as camisetas As polos No algodão Pima Por quê? Porque o melhor Algodão Que tem no mundo É o pima E o egípcio Então não adianta eu querer fazer A camiseta aqui no Brasil Sem ser com esse algodão Que não vai ficar A melhor de todas Então a gente Aí acaba fazendo fora O jeans também Porque como o meu maquinário É É Mais para alfaiataria E camisaria A gente prefere Um Um Local Que tenha toda a tecnologia Para o jeans Com a lavanderia E tudo mais Então a gente também faz fora Mas o jeans A gente compra Ou na Turquia Ou na Paquistão Alguma coisa A maior parte É tudo Jeans da Turquia O jeans tecido Pessoal Esse Foi o Ricardo Almeida A gente vai mostrar Todos os detalhes Da inauguração Dessa loja Acompanhe aí Agora estamos com a Rose Que é parceira Aqui da loja Do Ricardo Almeida Rose Que que o público Goianiense Poder encontrar Ao chegar aqui Nessa nova loja Um atendimento Super especial Com peças maravilhosas De qualidade Assim Incrível E assim O que há de melhor De mais lançamento De mais moderno Nós temos aqui Na loja da Ricardo Almeida Em Goiânia No Shopping Flamboyano E como que foi Assim A escolha Para abrir Aqui no Shopping Flamboyano E também Assim O conceito Da loja Mesmo Eu já vendia Ricardo Almeida De Uns Dez anos Atrás Mas não é exclusivo Não Não era Tinha uma loja Que era o Omo E eu vendia Ricardo Almeida Já na Multimarcas E aí Foi surgindo O desejo De Trabalhar direto Com uma loja Monomarca Que seria o caso Com ele Que era o que O que me encantava E fomos Desenvolvendo A história De montar a loja E de ser uma loja Única Vendendo só os produtos dele E veio a pandemia Nós tivemos que Adiar um pouco Esse sonho Esse projeto E agora deu certo Estamos aqui Muito felizes E a loja Está assim Um sucesso Pessoal Espero que tenham gostado Esse foi o lançamento Da loja Ricardo Almeida Aqui em Goiânia Até a próxima Fui Já estamos chegando Ao fim De mais um programa Espero que tenham gostado Se você ainda não Segue nossas redes sociais Corre lá Arroba o programa Jeito Goiano Até a próxima semana Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus